Boa noite. Começa agora mais uma operação de risco. É o primeiro programa de 2022 e por isso eu quero aproveitar o ensejo e reiterar meus votos de um ano realmente novo, com muita saúde, prosperidade e segurança. E que você continue nos assistindo todos os sábados aqui na tela da RedeTV. O Copão falou uma ocorrência de possível curto em andamento. Sem droga nem ninguém nada. Abaixo de onde foi. Abaixo de onde foi. Não é o nosso abismo. Olha o que vira essa biqueira aqui, olha. Olha o que vira por dia. Por que faz baile nessa b**** aqui? Por que você faz baile na comunidade? Deita, 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 deita. Peru, peru, peru. Vai comendo, vai. Vai comendo. Vem, vem. Polícia, deita, 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 deita no chão. A melhor oportunidade de levar pra casa um super prêmio é aqui no RedeTV+. Até 30 de janeiro você terá muitas chances de faturar. Cartão presente no valor de 500 reais, 5 mil reais e 20 mil reais. Tem também o Z Flip 3 da Samsung, o celular dobrável, que é a sensação do momento todo mundo quer. Além do Playstation 5 toda semana. E mais, uma Super BMW Zero Kilómetro no valor de 240 mil reais. Será um baita presente pra você começar muito bem o ano de 2022. Agora, pra participar ficou muito mais fácil. É só você apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e clicar no link que vai aparecer no seu celular. Que automaticamente você estará no WhatsApp. E lá no WhatsApp você vai ter um atendimento diferenciado, prático e exclusivo para se tornar um assinante RedeTV+. Escolha um dos seis planos de fidelidade e comece a concorrer a prêmios incríveis. Ah, e pra quem tá aí perguntando sobre o QR Code maluco, pode ficar tranquilo. Ele, além de outros games interativos, vão invadir a programação da RedeTV. Serão centenas de prêmios na hora. Acredite na sua sorte e garanta a sua participação para o sorteio dessa linda BMW. Que vai deixar você feliz da vida com um carrão de 240 mil reais. Festival de prêmios RedeTV+. Os ladrões deram muito prejuízo para suas vítimas no ano passado. E um grande trabalho para a polícia. Como nesse caso onde o malandro invadiu uma casa para levar tudo que tinha direito. Ele só não imaginava que a PM chegaria de mansinho. E colocaria um belo par de algemas. O reality que coloca você dentro da ação policial está no ar. É hora de ação. É um possível curto em andamento na residência. Só que eu não coloco pra verificar. O condutor da viatura usa de toda a perícia e treinamento para avançar para o local do chamado. O CGP adentro na rua, Copão. É a última casa. É a última casa. É do lado da casa verde. É a última casa. 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 O Escudo Balístico é usado para proteger a equipe de qualquer investida por parte do criminoso. O Escudo Balístico O Escudo Balístico Coloca a mão na cabeça Você mora onde? Lá no Brás, senhor Você não veio sozinho? Cadê o carro? Hã? O carro ficou lá fora? Para ingressar da residência, o meliante arrebentou a fechadura. Eu te peço, por favor, por favor, eu faço isso porque a minha mãe está doente. Põe a mão na cabeça. Minha mãe tem câncer. Põe a mão na cabeça. E ela só tem, eu sim. O indivíduo está detido. O indivíduo detido. Ele já disse que adentrou a casa sozinho aí, para fazer furto. O rapaz já tem histórico criminal. No quê? No 257. Na 258 e catílio. Só isso que você tem? No 255 também. Você tem mais um furto? Aham. De residência também? Aham. Vocês vieram lá do Brás? Fui. Você mora lá no Brás? Aham. Está há quantos anos? Eu estou com 24. 24. Acabou de entrar aqui? Aham. Quem que abriu o portão lá? Você mesmo? Oi. Você já sabia o que tinha aqui para pegar, não? Não. Você veio lá do Brás e escolheu essa casa aqui do nada? Aham. O assaltante é algemado. Sabia que a casa estava vazia? Eu toquei. Você tocou a campainha? Ninguém saiu? Ninguém saiu. Cadeado. Esse cadeado é de onde? Do portão? É. Você mexeu ele? Pois é lá, com a chave lá. Com que chave? Chave de fenda? Tá. Mais alguma coisa aí? É. Só isso mesmo. Ele chegou a abrir o cadeado, então, com uma chave de fenda e depois arrombou a porta ali da sala. Isso. Ele abriu esse cadeado com a chave de fenda, depois ele meteu o pé na porta lá e entrou dentro da residência para efetuar o furto. Esse tipo de crime o pessoal costuma fazer já sabendo que a casa está vazia. Chama um pouco a atenção o modo que ele agiu de ter vindo de longe, escolhido uma casa um pouco na sorte. É, ele, na verdade, ele vai numa rua mais tranquila, né? Toca as campanhas aí, a casa que ele verifica que não tem ninguém, nenhum morador, ele escolhe como a casa da vítima. Ele vem de longe aí, mas provavelmente ele deveria ter algum tipo de conhecimento da área. Pode ter mapeado a rua, visto que era uma rua... Poderia ter vindo antes, ter olhado o jeito que os moradores se comportam aí na via. Essa via aqui, ela é realmente uma rua sem saída e ela é muito tranquila. Então, acho que foi um fator principal aí para ele utilizar essa rua aqui para efetuar esse tipo de crime. Chegou via a rede rádio, né? Pelo Copom, que ele estaria... ele teria descido de um veículo. A gente está levantando informação para saber se a gente consegue abordar esse veículo aí, mas na rua não está. Quem corre da polícia é porque tem culpa no cartório. O rapaz que você vai conhecer agora entrou correndo para dentro da casa assim que viu a viatura policial. Afinal, por que ele tentou se esconder da PM? Nós temos uma denúncia de um indivíduo procurado pela justiça pelo artigo 157, que é roubo. Ele estaria pela rua na frente da residência dele mesmo. E a gente está indo fazer essa averiguação para verificar se a gente consegue realmente localizar esse indivíduo e fazer a prisão dele. A gente já está chegando no bairro, é logo a rua de baixo. Assim que a gente adentrar a rua, já ficar um pouco mais atento aí à situação, para verificar se ele realmente vai estar pela via. O suspeito é avistado, mas quando percebe a chegada da polícia, tenta se esconder. A gente já te conhece, está procurado no quê? Eu não sei, senhor. E aquele roubo dos carros? Como que tá? Eu não sei, senhor. Hã? Eu não tenho ciência, não, senhor. Não tem ciência? Não, senhor. Aquele roubo dos carros lá. Fala aí como foi a cena, meu. Eu não sei, senhor. A gente já sabe qual foi a cena. Conta aí, meu. Eu não sei, senhor. Tem que ser vadia aí, né, tenente? Tem que ser vadia? Não conseguiu. Não tá conseguindo falar aí quais são as passagens dele aí, mas a gente já sabe que é roubo. Roubo de veículo. E pra ele, né, infelizmente, não conseguiu ser vadia. Pra nós, felizmente, é um ponto pra sociedade. Devido aí o indivíduo estar procurado pela justiça, pelo crime de roubo, agora nós vamos conduzir ele até a autoridade de plantão competente, no caso, o delegado de polícia, na segunda seccional de polícia aqui em Campinas. O eficiente trabalho prestado pela polícia do 47º Batalhão de Campinas é recompensado com o procurado capturado. Já na delegacia, o criminoso resolve falar. Deixa eu te perguntar, como foi a cena do 57? Oi? Não, aí você tá sendo procurado por um crime de roubo, certo? Concorda? E o que que aconteceu? Você foi processado no quê? Não sei, eu lembro que eu vou dirigir um carro, senhor. Certo. Não, foi um documental, foi dirigir um carro? Pô, pô, como é possível, assim. Foi chamada pra dirigir um carro? Não, eu vou prender nada. E você foi chamada pra dirigir um carro em qual situação? Não sei, era só um carro, me chamaram pra dirigir um carro, senhor. Aí vocês chegaram lá e o que que eles fizeram? Não, eu tava na rua, eu fui lá, entrei um carro e... E te prenderam dentro do carro? Não, nunca me prenderam. Nunca te prenderam? Não, mas não sei. E você tá procurando como por roubo. Você sabe disso, né? Não, eu sei, senhor. Não, não sei, senhor. E aqueles B.O. lá daquelas caminhonetes lá? Qual caminhonete? Das caminhonete, pô. Não, não tenho ciência com o B.O. que caminhonete, senhor. E por quatro de homens, senhor. Você nunca fez nenhuma fita junto com o Claudio? Não, senhor. E aqui a sua casa já caiu mesmo. Troca uma ideia na moral. Eu tô trocando, senhor. Aproveita que você tem a oportunidade de trocar ideia. Não, eu tô trocando, senhor. A operação de hoje visa coibir o tráfico de drogas. A gente vai mudar a modalidade de patrulhamento das equipes a fim de coibir o tráfico na nossa região. A quantidade de roubos hoje tá mais tranquila. A gente vai averiguar essas informações de tráfico de entorpecentes. Aqui é o local, tenente? Isso. A gente vai averiguar aqui as equipes cautela aí. A gente já foi recebido a tiros aqui no local. A equipe vai fazer uma varredura numa mata na entrada da comunidade. A gente vai dar uma data na entrada da comunidade. A gente vai ver o que vai fazer uma busca. A gente vai ver o que vai fazer umaですね. A gente vai deixar a boca verde aí. A gente vai GEORGE DOной. E aí, no fim de�ugo, você vai dar boda? É pra gente olhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto